E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Eu tô aqui em casa, eu tô com alguns amigos meus ali na piscina E eu tava notando uma coisa aqui em casa que tá um pouco estranha, sabe? Eu notei assim que o Dentinho e a Bruna, eles estão tipo conversando aleatoriamente de canto e tal E aí o que eu pensei? Falei, mano, será que tem coisa? Será que esses dois aí não tá de crush, tá ligado? Será que não tá rolando nada? Então eu pensei a seguinte coisa pra gente fazer hoje Hoje eu quero trancar os dois no mesmo quarto Eu tenho essa micro câmera aqui, ó, que veio de um sitezinho chinês pra mim uma vez, tá ligado? É uma micro câmera e eu vou colocar ela escondida dentro de um cômodo No caso daquele quarto ali da sacada, que eu acho que é o melhor pra gente fazer isso E vou chamar os dois aqui pra dentro E na hora que eles virem, a gente vai pegar e vai trancar os dois dentro do quarto Vamos deixar eles trancados aí por um bom tempo Vamos ver qual que é o assunto que vai rolar desses dois Até porque eles não vão saber que tem câmera lá dentro Vou mostrar aqui pra vocês como que a câmera vai ficar bem escondida, vem cá Ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui no ar-condicionado dá pra colocar a câmera Pra um espaço desse daqui, tá ligado? Ó, olha aí, olha aí, ficou certinho, mano Não dá nem pra ver que tem uma câmera ali Bom, vou fazer o seguinte, eu tenho que dar uma ajustada nessa camerazinha aqui Deixar um pouquinho mais pra baixo Pra pegar certinho, tá ligado? E eu vou chamar os dois pra subir aqui pra cima, não sei Vou arrumar uma desculpa E na melhor hora a gente pega e trancar eles aqui dentro com essa chave A gente vai trancar eles Se eles quiserem, eles podem sair, pular pela sacada na piscina Ou se eles tiverem assunto, eles vão ficar trancados aqui dentro E vamos ver o que que eles vão falar Bom, já vamos deixar o like nesse vídeo Esse vídeo aqui é um vídeo que merece muito like Então vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo E lembrando aí, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque todo dia eu vejo de novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde E também, pra quem não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal no meu site Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Bom, agora vamos fazer o seguinte Vamos descer lá embaixo Eu vou chamar os dois pra vir aqui pra cima Vou chamar eles pra ver o jeito que é a sacada Se eles têm coragem de pular na piscina E nessa a gente pega e trancar eles Já vou deixar a chave até aqui no jeito Bom, vamos começar essa trollagem Porque sério, eu tô muito ansioso Pra descobrir qualquer coisa que esteja acontecendo Vamos que vão Vamos chamar eles O Eduardo tá ali E tem a Karen também Que é uma amiga da Bruna que veio, sabe Só que vamos deixar a Karen e o Eduardo ali no fundo Vamos chamar o Dentinho e ela pra ver a sacada Tá ligado? Vamos que vamos E aí, minha amiga? E aí, beleza? Tem um desafio pra você Que desafio? Um desafio pra você E pra você, ó, senhor Dentinho Olha aqui Ixi, dá até medo Desafio pra vocês dois Dá medo Pra vocês dois Pra nossa nova amiga aqui A Karen Ainda não, Karen Amém, né? Sem nenhum desafio pra vocês Não, mas Relaxa Não escapa não Fica tranquila Beleza Beleza? Eu sei fazer trollagem também, viu? Olha, o Eduardo Tá ameaçando Já entrou Mas o negócio É que eu tenho desafio pra esses dois aqui, ó Vem aqui Você E você Tá bom, amigo É um negócio que a gente já fez aqui em casa Só que não sei se vocês têm coragem de fazer, sabe? Não, mas eu já tô ficando com medo, vamos lá Vamos conversar, Cris Não, vem cá, vem cá, vem cá Dentinho com medo Vem cá Tá bom Vem logo, travesti Aí, ó Você viu como que ela me traz? Quero ver se vocês têm coragem Vamos ver se vocês não é regão Aqui tem coragem Tem coragem? Então tá, então Vamos ver Tá fazendo? Claro Olha o que você tá fazendo Vem aqui, mano Relaxa O Mike queria a sacada Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Você já veio aqui na sacada? Não, na sacada Você nunca veio na sacada? Vem ver Nossa, aqui é sacada Nossa, né O negócio é que o desafio aqui, ó É pulado aqui de cima Nossa senhora Ai, vou trocar de roupa, pode? Você tem coragem? Daqui a pouco você cai lá, Mike Você tem coragem, Bruna? Eu não Vamos levantar a Bruna Tá, vai Eu tô falando sério, tá? Você não é louco, filho? Mano, pensa bem Coloca o pé aqui em cima Pra você ver Eu vou certinho Ai, gente Eu tenho até Vou na carreira de roupa, pode? Hã? Calma aí Vê se dá certo ou não Não Vê se dá certo ou não Não Tem que ver se dá certo ou não, né? Não é pico, você vai cair desse tempo Vamos, eu trancar esse negócio Não é bem Não tá nem vendo Ô, já eu volto aqui, tá? Nossa, que que eu tô falando Vamos deixar o trânsito ficado por um tempo, galera. Ô, Pia, fala que grava. Tô numa trocação de ideia, que eu acho que não sei não, mas tá rolando um casalzinho aqui dentro de casa e eu não tô nem percebendo. Ô, Pia, já o vamos! A gente vai daria! Ô, coloca uma porta aqui, mano. Mãe! Ô, Pia, vai deixar o preço também ficar louco aqui, ó. A gente vai daria pra mim até agora. Meu, eu falei, eu falei que ia daria pra mim alguma coisa. Mas não é não, filho. Ô, Mário, abre aqui, mano. Eu quero sair daqui. Ué, mas nem entrou, já quer sair. Ô, Mário. É, eu tô com medo, ele vai deixar mais aqui. Vê se ele tá aí nessa casa. Mário. Cadê esse vagabundo, mano? Ele já vazou. Não vazou não, não é possível. Ah, ele não tá lá. Ah, eu vou falar pra você. Você ligar o cara, eu quebro essa porta aqui. Vou pular aqui, ó. Fica a maneira que você sai do quarto. Dá pra pular aí? Dá. Se eu não tava, eu consigo, você não consegue. Ah, mas deixa eu dar. Aí eu não tava uma coisa que eu não ia fazer mais. Ah, não, mas é brincadeira. Ai, meu Deus. De verdade, eu não vou fazer isso aí. Meu, já é, olha aí. Será que eles vão ficar pistola ali? Sei não, hein? Você sabe por que que eu prendi eles? Ah. Ah, não sei se a Bruna te contou alguma coisa. Hum. Sabe por que, Edu? Eu sei. Os dois tão conversando demais no desbatinadinho, não tá? Não, só olha no stories da Bruna, só olha. Então, eles tão... Ah, eu vi a conversa do Arthur, eu vi. Eles tão no bate-papo, ô, Karen. Ah. E não sei não, vamos deixar ali uma meia horinha ali, né? Deixa rolar. Vamos deixar a meia horinha ali. Não, ele quer entrar lá dentro, hein? Deixa rolar. Meia horinha ali, o que que acontece? Vamos ver o que dá. Beleza? Eles já até saíram da sacada. Olha lá. Foi lá pra dentro. Foi lá pra dentro. Beija, beija! Sei não, hein? O tempo dirá. Comendo. Tá, ele com o Duardo e a coisa, ela viu o que é o nome dela? Karen. A Karen. Deixa a Karen, eu vou lá, ela vai esperar a minha mãe. Então, mas o Duardo aqui, e quanto tempo que você fez? Vixe, foi o tempo, hein? Fica bonitinho. Fica bonitinho. Fica bonitinho, por exemplo, eu vou mostrar pra você. Ó, você sabia que o Maio queria fazer isso, né? Será? Tá, claro que vai. Vai, me senta, sabe? Eu vou falar com vocês. Tá sentada, você tem câmera aí. Se ele tá no quarto. Esse quarto tá vazio, não tem nada. Se ele tá no quarto, a gente tá no quarto, ele tá no quarto, ele tá no quarto. Olha aqui, dentinho. Só tem aquele varal ali, ó. Galiza, olha onde que tem câmera aqui. Eu olhei por... Que câmera? Só tem o varal, como vai ter câmera? Para que você é louco. Fih, eu nem tava fazendo aqui à toa. Eu conheço o Maio. Fih, mas não deu pra nada de ter, mas tá conversando até agora. Você acha que ele vai gravar agora? Não vai. Eu acho. Ele, ele, para, só ia mostrar o bagulho aqui só, ele só fora. Mas deve ter que fazer uma curva. É, eu tinha que transformar aqui à toa. Sei lá. É ironia do Tishin. Ele ia fazer o quê, Tishin? É ironia do Tishin, para não ficar aí. Sabia? Você já quer saber o nome? Vai, eu já vai ter que me assumir, hein? Ela vai ter que namorar agora. Não quero nem ficar, não quero namorar. Ué, é só assim? O que será que você acha? Você nem ficou com a pessoa e você já quer namorada. Claro. E você que está agora? Eu não sei, corta. Quantos você tem? 19. Aí, não sei lá. Eu não sei se... Tá, deixa eu pensar quantos que você tem. Ou, seu pescoço está preto, hein? Mas tem que tomar o nosso lado. Ah, isso é difícil. Eu tenho uma parte, que bom momento com você. Meu, esse negócio está quebrado aqui, ó. Sabe aí, você está fechando quem tem que ficar no contato. Não, sério, deixa eu te falar. Agora eu posso falar. Não, realmente, seu pescoço está mais preto do que sua joelha ali, ó. Tá. Você deve ter o quê? Um... 15. 15, o quê? 15, você vai ganhar? Você não gosta de bobin? Hum? Me responde. Você não gosta de bobin? Eu sou mais bom que você. Eu gosto da pedofilia. Dá? Não, tá louco. Só se eu denunciar. Só se eu denunciar. Porque meu pai vai ter que ir aí. Quanto você acha que eu tenho? Deixa eu ver, acho que uns... 30? Não. Qual é esse? Deixa eu ver, uns 20... Nossa. Ué, não falei ainda, não é pra gente falar. Eu tenho na base dos... 22. Ah, vai cagar, não. 22, 22, dá pra mim pra você. Ah, ó, que maravilha. Eu tenho cara que 22, não é pra gente nem. Olha isso. O dedinho vai na peça das pelujas, hein, vai. O que pelujas? Isso daí vai embaixo. Aqui, olha. É, porque eu tenho que cortar minha peça assim. Aí eu quero mais bonitinho, muito com barba e tal. Com barba. Com barba. Ah, então tá bom. Vou comprar um negócio aqui pra crescer barba. Aí você vai ficar comigo? Meu, sabe aqueles negócios de vovó que faz de clico aqui, ó, que coloca na orelha? Eu já vi pra tampar aqui, pra... É dos Estados Unidos, não é? Dos Estados Unidos, não é? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Dos Unidos, tá? Então, vou comprar um conteúdo. Você vai gostar de comer assim. Hum? 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 Eu já não gostei de ouvir, de ouvir dela. Por que não? Por que não? Ó, esse banco já tá suado, né? Mano, tira, dói. Sempre aqui pra conversar com ele. Ai, que lindo. Para isso. Olha, eu mandei um pouco. Eu vou guardar esse cabelo. Esse cabelo do seu, né? Olha aí. Você vai fazer maculha. Eu vou guardar ele. Mãe! Olha aí. Cheirinho do seu cabelo. Eu vou guardar ele não ficar cheirando. Meu, para. Gente, você vai fazer maculha. Pra que maculha? Pra que maculha? Sai! Vem aqui, vamos conversar. Sai na bagulha. Ele, desça aí. Olha, ele lastra com a vida dos outros exigentes. Por que? É tão ruim assim, ficar perto de mim? Imagina, se você namorar comigo, ó. Eu posso colocar o infarto velho. Se você ficar comigo, ó. Vou tirar, vou comer um lanchão. Eu sei que você quer comer um lanchão. Claro que você está. Eu estou na dieta. Quem que está na dieta e tem que comer um lanchão? Então, eu vou comer um lancho. Você não quer um lanchão. Não quer me ignorar? Você ignorou isso que eu falo. Não estou ignorando. Só estou porque eu não saí daqui. Mas por que você quer sair daqui? É tão ruim. Porque eu tenho quase certeza que isso daqui é tão ruim. Quase. Mas depois eu vou começar a partir de você. Quase. Você vê que é o seu pai, né? Uhum. Você é mais bom comigo? Sabe? Não é verdade? Minha mãe fala muito, né? Claro. Vê o que você sabe. Vê o que ele vai agora com você. É. Seu calmo, seu corpo. Não sei do que você vê. Do que você vê? Do que você vê? Do que você vê? Do que você vê? É rápido. É melhor mesmo. Vamos cortar lá. Escondem alguém. Vamos embora. Eles estão aqui ainda conversando. E acho que agora chegou a hora da gente abrir essa porta, né? Depois a gente vai ver o vídeo da câmera escondida. E não vai descobrir se tem alguma coisa ou não, tá ligado? Olha só! Que filho do mamãe! Olha só! Que filho do mamãe! Olha só! Eu sabia que isso daqui era trollar. Mas o que você tava gravando, amiga? Eu sabia! O que você tava gravando? Nossa, tranquilo. Vocês vêm um pouquinho. Eu voltei agora. Aí eu falei que você não tava gravando dentro do quarto. Nem tem como que tava gravando. Dá sim, mãe. Você tava gravando dentro do quarto? Você achou alguma câmera ali? Eu não achei nada. Eu nem procurei. Não tem nada ali dentro do quarto. Mas o negócio é o seguinte. Se tiver câmera lá, você tesoura umas partes aí, mano. Eu vou dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Você tesoura umas partes. Mas eu vou falar pra você. Que menina chapa? Ela corre de mim, mano. Eu tava mal conversando com ela ali. Mal querendo... Ai, ai. Mal conversando com ela. Vou levar lá com meu lanchão, pá. Mas ela nem quer. Tá desfazendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver no vídeo, né? O que esse pessoal conversou ali dentro. Porque eu tô muito ansioso pra me saber. E eu sei que vocês também, né? Então comendo aqui abaixo. Falei que não tinha nenhuma câmera. Mas a câmera tava ali escondidinha que vocês sabem aonde. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Não esquece de seguir a gente no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Segue todo mundo que tá aqui com a gente. Vai lá. Você que gosta de ficar ligadão em tudo que tá rolando por fora dos vídeos. É muito importante você estar seguindo a gente. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.